Eu vou explicando aqui para vocês e quando vocês tiverem alguma dúvida, você levanta a mão e eu tento responder. Aí se eu veja que tem muitas perguntas no início, a gente passa para o final também, né? Tá bom assim? Então, a gente vai começar aqui e eu vou explicar para vocês hoje esses temas aqui, né? O processo de inscrição, quando a pessoa pode ir para o rafo, o que ela tem que levar para ela receber ajuda, no caso de ser avaliado tudo lá. Depois, o que a gente faz lá, exatamente, o rafo, a caixa de trabalho, a Arbeitsloser Kassa, né? Caixa de trabalho e o Outdiviertigung von Arbeit. São as três organizações que a pessoa, que quando é desempregada, tem que tomar contato com esses órgãos aqui. Depois, os direitos e deveres quando a pessoa está dentro desse seguro. Como é calculado o seguro, isso aqui é importante, né? Para saber como que eles pagam, no final, o salário. De acordo com a nova lei que entrou em vigor aqui na Suíça, depois do plebiscito de 29 de setembro do ano passado. E também como se procura emprego, né? Trabalho obrigatório das sanções. Aí eu falo no final, também se der tempo aqui. Então, se vocês chegam na situação que trabalharam aqui e querem ir ao teu rafo, né? Para receber ajuda de procurar emprego ou de ajuda de... De dinheiro mesmo, no caso, né? Aqui está meio longe aqui, mas é interessante entender que cada Gemaide, quem não mora aqui na cidade de Zurique, tem que olhar a Gemaide e ver qual o rafo que é responsável por ele no cantão de Zurique aqui, no caso, né? E se vocês têm dificuldade de enxergar aqui, porque não é tão importante, no final dessa apresentação eu vou colocar endereços da internet, onde vocês acham automaticamente aqui aonde vocês moram e quem é o rafo que é responsável por vocês, caso vocês precisarem alguma vez, né? Mas tem uma lista, realmente, cada Gemaide aqui do cantão tem um rafo que é responsável. Na cidade, a mesma coisa, tem uma série de endereços na internet, né? Veja quantos rafos tem aqui no cantão de Zurique. E são responsáveis também por vocês. Vocês têm que, então, olhar aqui, por exemplo, na internet, depois eu vou dar esse endereço, que seria, já digo de antemão, seria www.raf.ch.ch. E lá vocês encontram exatamente quem é o responsável por vocês. O que não pode é realmente a pessoa ir no rafo errado, né? Vai ser mandado de novo para o rafo certo, por exemplo. Mas não é problema nenhum, vocês podem chegar na secretaria de um determinado rafo e perguntar aqui é o meu endereço, qual é o rafo que é responsável, em último caso. Aí, chega a situação aquela em que vocês receberam a carta de demissão e precisam da ajuda do rafo. Então, quais os documentos que vocês têm que levá-la, né? Seria a própria cópia da carta de demissão, a cópia da carta de Arrafal, né? Quem não tem a carta de Arrafal, porque talvez é a primeira vez que está procurando emprego, tem que pedir isso no SFA, nessa rua aqui, na Rankingstraße 17, lá onde é o IFAO, né? E o Arrafal. A cópia de inscrição no bairro em que mora, quando entra aqui na Suíça, vocês têm que se registrar, todo mundo, né? Então, essa cópia do registro tem que pedir, está em casa, provavelmente, se não tem mais, tem que pedir na cópia do bairro. Então, a cópia, caso alguém não tenha nacionalidade de Suíça e tenha um bebírico B ou C ou outro bebírico, tem que ter a cópia desse bebírico de morar aqui. Naturalmente, tem que ter um currículo 20, não é obrigatório no primeiro dia, mas é bom já tentar fazer para levar tudo certinho lá, mas a gente tem modelos disso, caso vocês não saibam fazer. E lá, todos os atestados de trabalho, interessantemente, é que é pela minha experiência, que eu tenho aqui, muitas vezes a pessoa vem do Brasil e não traz esses atestados de trabalho porque não pede lá. Mas pode-se pedir isso também lá no Brasil. E é uma vantagem se vocês pedirem isso mesmo que seja em português. Se vocês pedirem naturalmente agora, vocês fazem um modelo em inglês, por exemplo, e explica lá para o chefe por que tem que ser feito isso, manda um e-mail para lá e o chefe assina só no final lá para vocês. Aí você chega no RAF já com um atestado de trabalho. Isso ajuda as pessoas aqui a encontrarem emprego também, porque eles veem que a pessoa é organizada, não é? Porque aqui precisa, quando a pessoa procura um emprego, ter todos esses atestados de trabalho lá dentro, junto com o currículo WIT, não é? Em alemão. Por que não trazer do Brasil os nossos também? De lá. Mesmo que seja em português, se for coisa do passado, ou pede, de qualquer maneira, agora, mandando um modelo em inglês, vocês têm que conseguir um modelo de Zóginas, tem em alguns lugares, existem livros ou no RAF também. Modelo de? Modelo de Zóginas, o atestado de trabalho lá no Brasil. Se chama carta de referências no Brasil. Bom, importante para todo mundo aqui é o seguinte, quando vocês recebem a carta de demissão, por a carta, ou vocês mesmos pedirem a demissão, tem que começar a procurar trabalho já a partir desse momento, porque quando vocês chegarem no RAF, tem uma lei aqui que diz que tem que ter procurado emprego já, antes de ir lá, por exemplo. Claro, se vocês receberam a carta hoje, e chegarem amanhã no RAF, naturalmente, vocês vão começar a procurar a partir desse momento. Mas tem gente que vai no final da carta de demissão, dura mais ou menos três meses, dois meses, e as pessoas podem chegar no último dia, não vai perder dinheiro. Mas vai ser perguntado se você procurou trabalho. Já, de antemão. Seria mais ou menos dois ou três trabalhos por semana, se pede para a pessoa procurar. Alguém pode talvez perguntar por que isso, né? Ah, por quê? Porque é o seguinte, que a ideia do seguro aqui é o seguinte, se a pessoa procura antes, intensivamente, ela tem uma chance de arranjar um emprego, né? E não precisa usar o dinheiro do Estado. É por isso que foi feito isso. Bom, continuando aqui um pouquinho. Aí, quando vocês levarem todos esses documentos lá, a pessoa lá vai perguntar para vocês, olha, nós temos aqui as caixas de trabalho, são eles que vão pagar para vocês, caso vocês tenham direito. Então, vocês podem escolher uma dessas caixas aqui, não é importante não é saber agora o nome, né? Vocês vão receber diretamente essa lista lá, porque é meio longe para enxergar, eu sei o nome. Vocês teriam que escolher uma dessas caixas aí. É igual qual que vocês vão escolher. As pessoas do RAF não podem, devido à concorrência, indicar qual a caixa que você tem que pegar, né? Porque a pessoa teria realmente livre, espontânea vontade de escolher a própria caixa. E qual a diferença? A diferença não existe porque a lei é uma bunda, né? Isto, vocês vão receber um personal berata, um consultor de pessoal para vocês, com uma data para encontrar com eles. Antes de entrar no que a gente faz realmente lá, depois que vocês chegarem com essa pessoa, aqui tem que tipos de órgãos, eu falei antes, a pessoa vai ter que conversar, vai ter que saber lá no RAF, durante esse tipo de tempo que vocês ficarem desempregados. Então, as caixas de trabalho, vocês já escolheram. Então, tem o Amt Wirtschaft, Narváida, que é a Secretaria Delegacia de Economia e Trabalho ao nível do cantão. E ao nível do país, é a Secretaria Estadual de Economia, chamada SECO. Então, o grande chefe é aqui. Depois, ao nível do cantão, é aqui. Depois, o RAF, as caixas, as caixas de trabalho. E aqui, um departamento de seguro e de desemprego, que pertence ao Amt Wirtschaft, Narváida, era a Secretaria a nível cantonal. São esses os tipos de organizações que nós temos. A Caixa é responsável pelo pagamento. O RAF é responsável para procurar trabalho, cursos para dar para vocês, etc. E esse departamento aqui, Armatilose Fersition, Departamento de Seguro e Desemprego, é responsável pela aplicação da lei. Será que foi dada uma multa correta? Eles decidem aqui. Ou, quando a gente tem que dar uma multa, porque a pessoa não procurou emprego, vai para cá também. Eles decidem quantos dias a pessoa fica suspendida. E outras coisas também. Essa é a diferença básica. Qual que é a ligação exata entre o RAF e as Caixas de Desemprego? Porque as Caixas pagam, mas elas pagam de acordo com o que o RAF informa a pessoa. Não, não. Não? É completamente separado. Você recebe, quando chega no Armatilão, lá no RAF, os papéis para a Caixa de Trabalho. E esses papéis, no caso, um é para o empregador, e o outro é você, que responde e manda tudo separado para cá. Eles não têm mais nada que perguntar aqui para nós. Eles decidem, de acordo com o que você ganhou antes na empresa que você trabalhou, qual o seu direito. Será que essa pessoa tem direito? Isso eu vou explicar depois, mais tarde, quando que você tem direito. Então, se trabalha separado. Entendeu? Porque aqui é responsável exatamente só para procurar trabalho, consultoria, né? Eu tenho que informar como você procura. O currículo está correto? O atestado de trabalho que você recebeu da empresa está correto? A gente pode mudar isso para você arranjar um emprego? Dicas de arranjar emprego? Cursos que a gente dá para vocês, para o desempregado, no caso, né? Essa é a responsabilidade do RAF. E a Caixa é completamente administrativa. Ela vai receber mensalmente um relatório de vocês no formulário, se vocês estão doentes, se vocês trabalharam, um pequeno emprego, etc. E aí ela paga o salário no final do mês. Mas no início, ela é responsável somente para analisar se vocês têm direito a receber o salário de desemprego ou não. Também eles analisam, no caso, se houve um problema que você gerou o desemprego, ou seja, você trabalhou tão mal que você forçou o desemprego e não arranjou outro emprego antes e demitiu, por exemplo. Aí ela analisa qual a penalidade no início que a pessoa vai receber. O dinheiro em si sai do cantão, da cidade? Não, o dinheiro é um seguro desemprego a nível nacional. O dinheiro é um seguro desemprego a nível nacional, subsidiado pelo governo, então. Através do pagamento mensal, né? Do trabalhador, uma parte, e do desempregado também. Mas você só pode recorrer ao RAF só se você for demitido ou se você pedir demissão? Os dois casos, se você for problema, não. Caso você peça demissão, se ele está doente, por exemplo, se você não tem um problema que o médico indicou, você tem que pedir demissão, aí você recebe uma multa, porque a lei quer que, antes de pedir demissão, a pessoa primeiro ache um outro trabalho. E a dona de casa nunca trabalha? Mas se não tiver outra situação, você tem que pedir demissão, aí você tem que pedir demissão, você tem o mesmo direito lá, só para receber primeiro uma multa, mas depois recebe o salário normal. E tem um prazo, assim, mais ou menos, estipulado, assim? Carência. Carência? Sim, sim, sim. Você pediu demissão agora, então teria que começar a procurar o emprego ou eu procurar o RAF? Ah, se for... Alguém pode pedir demissão ou receber demissão e não querer ir por RAF por outros motivos. Sim, mas teria, assim, um prazo, assim, um mês, dois meses para... Não, é o seguinte, quanto mais cedo, melhor. Ah, tá. Primeiro porque você recebe essas informações nossas lá, aí não tem perigo de fazer um erro, né? Cada erro, talvez, custe dinheiro também, né? Se você não procurou emprego, porque não sabia, aí está um problema. Então, tem muita gente que chega muito tarde e aí não procurou emprego durante o período da carta de demissão. A gente não pode fazer nada, não, porque a gente não conhecia a pessoa antes, né? E a inscrição tem que ser feita pessoalmente lá, com esses documentos. Não pode ser feita pelo telefone. Ou a pessoa está doente em um hospital, não pode sair da cama, aí tem essa exceção também de fazer a inscrição no RAF. Mas não se esqueça, durante o prazo de demissão, que dura um mês a três meses, vocês podem chegar no último dia, naquele dia onde você precisa de novo dinheiro, no caso. Esse é o último prazo, que você perguntou, para fazer a inscrição sem perder dinheiro. Mas tem que trazer esses empregos. Eu gostaria de saber, a dona de casa... Você me lembra, então, a dona de casa, não é bom? Vamos deixar as perguntas mais para o final. Por enquanto, está tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta. Um cidadão, quando chega à Suíça, tem direito ao fundo de desemprego a partir de que altura? No primeiro mês, no segundo mês, só o passado um ano? Depende de onde a pessoa vem e depende de qual tipo de bebido ele tem, entende? Vindo da Europa. Se uma pessoa do EU, que tem um contrato especial, se a pessoa morou na Itália, na Espanha, em Portugal, e lá trabalhou também antes, isso é importante, tem que ter trabalhado no EU, no mínimo 12 meses lá. Aí traz o formulário do Arbatsang de lá e vai para o RAF da mesma forma. E aí vai ser analisado se a pessoa tem direito ou não. Se uma pessoa da União Europeia trabalhar durante um ano em Portugal, Itália ou Espanha, e vir para a Suíça, e trabalhar, um exemplo, três meses, tem direito à RAF, ao fundo de desemprego. Trabalhar três meses aonde? Na Suíça. Na Suíça. Sim. O direito, normalmente, quem analisa isso não é o RAF aqui. Quem analisa isso é a caixa de trabalho. A pessoa chega no RAF, faz a inscrição, o RAF não pode dizer se você vai receber o dinheiro ou não, porque não é autorizado a dizer isso. Teria que ser investigado isso através da caixa de trabalho, no caso. Aí você faz a inscrição, recebe todos os papéis, manda para cá e a caixa vai examinar essa pergunta que você fez, no caso. Mas, normalmente, se a pessoa trabalhou mais de um ano no país europeu, e chegou aqui e trabalhou pelo menos um dia aqui na Suíça, ela teria, então, esse direito de receber. Mas o RAF não é autorizado a...